O padre também, o padre aqui, deu um estilo? O padre foi até Guiné, a gente tava naquele padre lá da Nossa Senhora das Graças, aí a gente fez um negócio lá, aí o padre... A Deilton, a Deilton não deu? É, a Deilton, hein? Eu não sei. A Nossa Senhora das Graças é? É, aí ele veio pra frente, fica perto da gente, bota ele pra mim aí, aí, mandei pro padre, agora devagar aí, pô. A De Newton. A De Newton, né? A De Newton. Um abraço pra De Newton. Aí, Guiné foi e carregou pra ele, aí toma ele, pô. Aí ele disse, bota em outro, agora bota um tiro de homem, que isso é tiro pra fresco. Foi não, foi não, foi não, foi não, foi. O bichinho, nem se o papo veio, o Guiné começou, ó, bateu devagar pro padre, pô, aí. Devagar pro padre, vai machucar o bichinho aí. Aí ele foi, aí, pô. Essa foi de bode, né? Ele olhou assim, assim. Como é que chama? Tiro de bode, tiro de bode. Tiro de matarrulinho, né? Aí entregou a Guiné, essa, bota em outro, agora bota um tiro de homem, pelo amor de Deus. Porque o negócio é ter futuro, rapaz. Nossa senhora, não tem tiro de Deus, você faz vergonha pra mim aqui, rapaz. Aí ele atira bem, ele atira bem. Ele atira bem. Aí começou a ruxar com a gente lá, foi a noite todinha. Tiro de bode.